Mercado da carne de frango, isso porque o Ministério da Agricultura e Pecuária informou ontem que quatro novas plantas brasileiras foram autorizadas a exportar a carne de frango para o mercado da Malásia. A Associação Brasileira de Proteína Animal disse que a habilitação se refere a duas novas unidades da BRF, uma da JBS Aves e uma da Fibra Agroindustrial, que estão localizadas no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. As unidades habilitadas se somarão a outras três plantas frigoríficas já autorizadas a embarcar produtos para a Malásia, duas da BRF e uma da Jagua Frangos, localizadas no Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. Ainda de acordo com a Associação, a Malásia é um dos mercados mais criteriosos para produtos da carne de frango entre as nações da maioria islâmica e tem aumentado significativamente as suas importações de carne de frango do Brasil. No ano passado, o país importou mais de 13 mil toneladas, um volume de 45,7%, superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Eu ouvi aí, pelo menos é o que a Associação aponta, que essa importação da carne de frango do Brasil dobrou no último período e deverá registrar bons incrementos de volumes embarcados para este ano de 2024. Essa que é considerada uma importante notícia para o Brasil, que é o maior exportador global de carne de frango, o halal, e tem visto sua presença aumentar no mercado islâmico. A expansão das exportações para o país asiático também deve impulsionar a economia local, gerando mais empregos e oportunidades do setor. Quanto no setor do leite, a gente tem muitos problemas, principalmente na região sul do país, onde muitas famílias estão deixando de produzir o leite. Por outro lado, a gente tem a exportação da carne de frango, que tem crescido aqui no Brasil.